Agora, o Benedito, outro assunto que está em pauta também, que chama muita atenção, que aconteceu na tarde dessa sexta-feira, foi aí o veto por parte do presidente Lula sobre o marco temporal que foi aprovado no Congresso Nacional. O que nós podemos, então, entender dessa medida apresentada pelo presidente Lula? Tiago, havia já uma expectativa de que o presidente Lula iria vetar diversos artigos importantes do projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado. Veja bem, na Câmara, esse projeto de lei teve 283 votos favoráveis contra 155. No Senado, 43 votos contra 21. Portanto, foi um tema em que o Congresso Nacional, exercendo a sua função, sua obrigação constitucional, aprovou um projeto de lei numa direção. O presidente da República vetou todos os artigos importantes, fundamentais, nesse projeto de lei. O principal deles foi afastar o prazo estabelecido desde a promulgação da Constituição. Portanto, há 16 anos se discute esse assunto e, com esse veto, o presidente da República eliminou um marco temporal que estava guiando as decisões na área judicial, judiciária, a respeito da matéria. Agora, somado a um outro veto, que era a necessidade de critérios objetivos para comprovar a ocupação de uma determinada área, também foi vetado. Assim, nós poderemos assistir, doravante, uma chuva de processos, sem critérios objetivos, de questionamentos sobre áreas e o agro está muito preocupado, porque sobre áreas nas quais produtores, até com três gerações, adquiriram a terra, pagaram impostos, seguiram todas as formalidades e agora podem se ver numa situação de ter que desocupar. O outro ponto fundamental foi também vetado, foi o artigo 11, que trata das indenizações. Ora, não ficou claro como serão essas indenizações. Os agricultores temem que os benefícios, as benfeitorias, tudo que foi investido durante duas, três gerações, não tenham o devido pagamento correspondente ao valor real de toda aquela poupança e trabalho durante décadas. Isso preocupa muitos agricultores pelo Brasil inteiro e não está claro se a indenização será com títulos da dívida agrária, com recursos orçamentários e gerando muita insegurança. O aspecto que mais me incomoda pessoalmente nessa matéria, Tiago, como brasileiro, é que eu vejo os irmãos indígenas precisando de muito apoio do governo federal, de toda natureza, na área de educação, da saúde, bem-estar, enfim, em geral, estender a eles os mesmos, as mesmas oportunidades, direitos e acesso que nós, não indígenas, temos. Claro, agora, não é colocando 13 milhões de hectares na mão dos yanomanes que vai resolver o problema da pobreza dos yanomanes, como os fatos estão mostrando. Não é por aí. É verdade que há sempre casos específicos. Não. Nesse caso aí vai ajudar muito a comunidade indígena a ter condições dignas de vida. Bom, isso é preciso analisar caso a caso. Mas o outro aspecto que preocupa muito ao agro em geral é a insegurança jurídica que tudo isso já está provocando. Num momento em que o agricultor não sabe o que pode acontecer com suas terras, ele primeiro passo é para de investir. E o segundo passo é o que faz num cenário como esse. Isso do ponto de vista prático. E do ponto de vista político-jurídico, a Frente Parlamentar da Agricultura, com 303 parlamentares, está já convocando os participantes dessa frente para um esforço de veto, de derrubada do veto presidencial. Isso significa que o assunto não vai parar por aí, vai continuar. Isso tudo atrapalha muito. Nós precisamos de tranquilidade. O agro brasileiro, tão vigoroso, pode sentir-se com insegurança para efeito de investimentos, com insegurança comercial, jurídica. E eu espero que não haja violência pelo interior do Brasil em função dessa matéria. De qualquer maneira, o meu entendimento é de que o tema não vai parar por aí. As discussões, tanto no Congresso quanto no STF e pelo Brasil afora, terão continuidade mais nas próximas semanas e meses e, infelizmente, nós estamos criando um clima pouco propício para o agro brasileiro.